Bom, seguinte rapaziada, estamos retornando aí pra mais um vídeo, tá? Então, antes de mais nada, não se esqueçam, cara, de graça, de graça, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo, demorou? Vamos resenhar, vamos trocar ideia, tem vídeo todo santo dia, tem vídeo de Mifor, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o pedido, rumores sobre o líder do culto demoníaco. Extremamente fácil, extremamente tranquilo, tá? A gente vai clicar aqui no mais missão, pedir, pedido, floresta, cristalina, rumores sobre o líder do culto demoníaco. Você vai clicar em mover, vai falar com o NPC, encontrar a flor tingida com a energia demoníaca. Super de boa, tá? Porque ele já vai te largar exatamente nesse ponto onde o meu personagem tá parado. O que você vai fazer? Olha pra tua direita. Olha pra tua direita, você já encontrou o item, não tem erro, não tem segredo, tá? Não tem nada de nada. Esse é o local no mapa, tá? Ou seja, exatamente nesse ponto, floresta cristalina, floresta, floresta cristalina, tá? A região aqui de floresta cristalina, exatamente onde tá a marcação do meu personagem. Chegou aqui, você vai pular, vai subir, recolhe o que tem que recolher, fala o que tem que falar, pronto. Já tá feito, pedido feito, fechou? É isso, tamo junto, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal, like, curto, compartilhar, papo de sempre. Comenta aqui embaixo, minhas redes sociais ao redor da imagem. Segue lá pra gente trocar uma ideia, bater um papo, fechou? É nóis, tamo junto. Tem vídeo todo dia, em todo santo dia, então não perde não, fechou? É nóis, tamo junto. Abraço e eu fui.